Boa tarde. Boa tarde. Os suspeitos de envolvimento no desvio de verbas da merenda escolar passaram a noite em cadeias da região. Ontem, três presos em São Paulo se juntaram ao grupo. Leonel Júlio, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Sebastião Miziara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, e Aloysio Girardi Cardoso, presos na capital, chegaram ontem à noite na Delegacia de Bebedouro, onde se concentram as investigações. Os três seriam intermediários nos negócios feitos da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, com as prefeituras do Estado. O esquema teria uma rede com várias pessoas envolvidas em fraudes nas licitações e o fornecimento de merenda escolar. Sebastião Miziara foi vereador por 20 anos em Barretos, entre 1976 e 1996. Depois, não ocupou nenhum cargo público, mas continuou transitando no meio político. Depoimentos colhidos durante a Operação Alba Branca apontam que ele negociou contratos entre a COAF, Prefeitura e a Secretaria Estadual de Educação. A relação dele com a COAF teria sido articulada pelo sobrinho, Emerson Girardi, ex-vendedor da cooperativa, que também está preso. Em depoimento, uma testemunha contou que Emerson e outros dois representantes da COAF foram ao escritório de Miziara, em São Paulo, e ficou combinado que ele defenderia os interesses da cooperativa. Outra testemunha contou que Emerson e Miziara recebiam o dinheiro da propina que depois era repassada a funcionários públicos. O ex-presidente da cooperativa, Cássio Shebab, foi preso na primeira fase da operação, em janeiro, e assinou um acordo de delação premiada. Ele admitiu ter pago comissão de 10% para algumas autoridades. Com certeza absoluta nós não chegamos na metade dessa investigação. Parece-me que o Ministério Público calcula que tenhamos aí um terço desse trabalho que precisa ser minimamente realizado. Nós não sabemos se todos vão ser eventualmente identificados e responsabilizados, mas é isso que a gente está buscando, com lógica investigativa. Bom, e os suspeitos de fazerem parte dessa máfia da merenda escolar já começaram a ser ouvidos na delegacia de Bebedouro. É para lá que a gente vai. O João Carlos Borda está acompanhando o trabalho da polícia conversar ao vivo com a gente. Borda, boa tarde para você. Quem já prestou depoimento? Olá, Lucélia, boa tarde. Bom, quem está prestando depoimento neste momento é Carlos Eduardo da Silva, diretor da cooperativa e funcionário público estadual. Nós estamos na frente aqui da cadeia da cidade, onde também funciona o primeiro distrito policial, para onde estão sendo trazidos os presos. Neste momento, ele está prestando depoimento e, se for o caso, outros devem ser ouvidos hoje. Mas ainda tem mais seis presos para serem ouvidos. Nem todos estão aqui na cadeia por uma questão de segurança e foram divididos em algumas cidades da região. Eu converso agora com o promotor que cuida do caso. O depoimento do Carlos Eduardo satisfaz as investigações? O que ele trouxe de novidade? Ele está, por enquanto, iniciando ainda o depoimento, conversamos com o advogado dele, seria no sentido da colaboração, mas para termos uma afirmação exata de quanto vai ser, se vai ser uma colaboração integral que vai ensejar, vai dar direito para que ele faça uma colaboração premiada, vamos ter que aguardar o seu encerramento para ver se ele vai realmente confirmar todas aquelas suspeitas ou se vai ficar pelo meio do caminho. Ontem, durante a entrevista coletiva, os senhores disseram que iriam oferecer o acordo de relação premiada para todos os presos. Exatamente. Todos eles vão ter essa faculdade. O direito cabe a eles. Só que, obviamente, isso depende do tanto, do tamanho, da extensão, da colaboração que eles venham a trazer. Confirmando todos os fatos ou apenas parte deles, isso vai dizer se eles vão ter, no final do dia, direito a celebrar esse acordo ou não. O Marcel Júlio, que é considerado o mentor de todas essas fraudes, está foragido. Houve contato para que ele venha se apresentar, para que ele se entregue, enfim? O Marcel Júlio, ele tinha uma parte muito relevante em parte dos contratos. Ele atuou como lobista, como intermediário, como facilitador. Ao lado do seu pai, apontam as suspeitas até aqui, que nós temos em mãos. Ao lado do seu pai, Leonel Júlio, atualmente preso, eles faziam esse contato com vários municípios e órgãos públicos. Fizemos contato com o advogado dele. O advogado dele nos procurou, até preocupado com o pai, que é mais de idade. Enfim, eles querem que o Marcel se apresente até o final dessa semana. O depoimento do Marcel seria estrategicamente interessante para a investigação. Ele pode trazer fatos até então desconhecidos. Exatamente. A prisão dele, o depoimento dele, a colaboração que ele possa vir a trazer, de todo importante, para que se chegue a mais elementos de como funcionava. Do lado dos lobistas, dos facilitadores, o contato deles com o poder público. O senhor disse ontem que nas cidades investigadas, já dá para se dizer, ou pelo menos para se estimar, algo em torno de 7 milhões de reais em contratos com essas prefeituras e que por baixo seriam propenas em torno de 10%, cerca de 700 mil reais. Esses valores estão sendo, na verdade, até reduzidos. Esses valores podem ser até maiores. Sem dúvida. A gente tem certeza que eles são muito maiores do que isso. certamente atingem só de propinas, comissões ilegais, de 700 mil até 2 milhões de reais. E os contratos com o poder público, nós acreditamos que essa estimativa possa se triplicar, chegando a 21 milhões de reais. 7 milhões foram valores efetivamente pagos, que a COAF recebeu, mais de apenas uma parte, um terço dos municípios, com os quais ela teve contratos e negociações entre 2014 e 2015. Então, o valor, muito possivelmente, ele é três vezes maior do que isso. Tá bom, muito obrigado. Luciele? A gente segue acompanhando esse trabalho aí. Obrigada, Borda, pelas informações. Bom trabalho para você, hein, Bebedouro? A Corrigidoria Geral do Estado de São Paulo declarou que está investigando os contratos do Programa de Alimentação Escolar e as condutas dos servidores mencionados nas investigações. A União de Vereadores do Estado de São Paulo afirmou que Sebastião Miziara está perplexo e surpreso com o decreto de prisão, porque jamais se negou a colaborar. A defesa de Luiz Carlos da Silva Santos disse que vai esperar o depoimento do cliente para saber se ele pode responder o processo em liberdade. Já o advogado de Leonel Júlio disse que não tem uma razão sólida para a prisão, já que Leonel Júlio tem mais de 80 anos. Ele disse ainda que vai analisar o processo. A defesa de Emerson e Aloysio Girardi disse que eles vão colaborar com as investigações. Já o advogado de Joaquim Geraldo Pereira da Silva disse que não vai comentar a prisão enquanto não tiver acesso ao processo. O advogado de Carlos Eduardo da Silva informou que ele tem problemas de saúde e vai entrar com um pedido de liberdade. O Ministério Público e a Polícia Civil de Bebedouro vão investigar agora um documento que foi apreendido ontem à tarde e que mostra a relação de 70 prefeituras supostamente envolvidas no pagamento de propinas. O MP e a Polícia Civil já ofereceram acordo de delação premiada para todos os presos.